Boa lá! Boa lá! Ih! Ih! Voltou, 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 voltou! Tem que aproveitar esses errinhos, tá vendo? Isso aí! Isso aí! Boa! Boa! Olha a galera! Estão fazendo igual o pifo, deixa o lance rolar. Marca tudo, hora depois. Fechadinho, fechadinho! 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 Boa! Cadê? 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 Agora, agora, agora! Boa! Boa! Voltou, 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 voltou! Ih, rapaz! Queimada, hein? Isso! Dá o tapa, dá o tapa! Faz umzinho! Faz umzinho, porra! Faz umzinho! Porra! Até que fim! Bola nele, Jô! Bola nele! Descansa aí, senhor! Opa, se entra, hein! Igual no outro jogo! Boa! Ai, 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 ai! A bola aí, a bola aí! Aí, 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 ó! Sem falta, sem falta, sem falta! Sem falta! Sem falta! Correu, correu, correu! Fala, Lucas! Faz não, faz não! Caralho! Caralho! Pula que pariu! Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, lá, lá, lá! Jogou, 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 jogou! Ei, ei! Ladrão, 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 ladrão! Boa! Ladrão, ladrão! Boa! 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 Chuta na orelha da bola que a bola vai pro gol! Ô, basquete! Como eu gosto de você! Fiquete as basquete! Só aí, só aí, só aí! Dá esporra baixinho agora! Grita, né? Não, não, grita não, grita não! Ó, três e vinte! Normalmente tá sendo que tudo é dezesseis minutos! Você vai ter mais treze, quatorze minutos ainda pra brincar! É chão, é chão! Lamei, lamei, lamei! Comece que tava a outra em cima, mano! E aquela ali, que a bola tava lá no gol e saiu do gol! Aqui, eu vou vir aqui no replay e vai ser com esse negócio aí! Eu desviei a bola, a bola bateu na trase, aí chegou o Giovani, brigou com o cara ali, o cara chegou e... Rapaz, isso aí é um investimento que eu faço, eu pego em sustagem, entendeu? Essas coisas, tem que comprar coisa, cara! Atenção! Despaixa essa bola! Ai, ai! Morreu! Atenção a saída de bola, atenção a saída de bola! Bora, 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 bora! É rápido! Amarelo, bora! Amarelo, bora! Desce, desce, desce! Isso aí, isso aí! Isso aí, isso aí! Ladrão! Bora, jogador, bora! Isso aí! Calma! Fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Aí! Tem pivô, tem pivô! Tem pivô! Levanta o meio, é o 9! Boa! Daí vai, daí vai! Não, não, não! Boa! Aí! Aê! Tem pivô, tem pivô, tem pivô! Boca, bolha! Volta o seu meão pra mim! Meão, meão, meão! Aí, aí, aí! Volta! Calma! 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 Puxa! Ih, ih, ih! Puxa! Boa! Já foi! Isso! Vai, 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 vai! Lotou! E aí, mano! Jogo, vou, jogo, 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 jogo! Atenção no jogo, atenção no jogo! Um só, o resto é marcação! Fechadinho, fechadinho! Sobe, jogo, jogo! Sobe, jogo, jogo! Passou, passou! Abre mais, abre mais, abre mais, Jô! Joga bem aberto mesmo! Joga bem aberto! Olha o tempo! Nossa senhora! Se vai encher ela sobe era gol Ele ia encher, só que não deu espaço Chega, chega! Agora, agora, agora! Abriu muito o drible, Ju Aê! Aê! Calma, calma, calma Atenção no jogo, atenção no jogo Aê, 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 professor Essa foi no limite, hein? Vamos dormir Costela, Justela Passada Empower Braga Vamos lá! Aí! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Porra! Porra! Não é possível, cara? Essa gente não! Acorda! Foi lateral ou eu escantei? Foi lateral ou eu escantei? Foi lateral ou eu escantei? Caralho! Porra! Passou! Vira! Vira! Quem fez foi o pivô que estava dentro da área. Não sei que a bola passou, essa bola... sei lá. Foi uma bicuda também. Boa! Boa! Boa!